Oi, pessoal. Vocês estão ocupados, mas vocês podem estar comigo, por isso eu agradeço. Vamos ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também David, e ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel, saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam, e cantando alternadamente, diziam que Saul feriu seus milhares, porém David os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, Dez milhares deram elas a David, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via David com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e David, como nos outros dias dedilhava a harpa, Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo, encravarei a David na parede. Porém, David se desviou dele por duas vezes. Saul temia David, porque o senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de mil. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. David lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o senhor era com ele. Nós lemos até o versículo 14. Cada vez que eu fico no púlpito, eu sinto o quê? Por que os irmãos não aprendem a fé? Por que as pessoas não conseguem receber a salvação? A salvação é uma coisa tão fácil. A fé é uma coisa tão fácil. Mas por que as pessoas não conseguem aprender a fé? Eu tenho muito desses corações. Eu já falei isso uma vez na igreja. Uma vez, um cônsul veio me procurar. Aquele cônsul, ele se divorciou. E depois que ele se divorciou, ele estava criando a sua filha. E essa filha, ela estava com muita dificuldade, assim, sentimentalmente. Porque os pais se divorciaram. E ela tentou várias vezes se suicidar. E ela não conseguiu e não conseguiu. E alguns dias atrás, essa filha estava pensando e ela decidiu se matar. Aí o pai descobriu isso. E ela não conseguiu se suicidar. Mas o pai não podia só ficar vigiando a filha. Ele tinha que trabalhar. Então, esse pai dela veio para um evento da IYF. Ele veio me procurar. E pediu para que eu ajudasse a filha dele. E como aquele cônsul, ele tinha me pedido com todo zelo, eu fui para o apartamento dele. Eu fui para o apartamento dele. E a filha estava ali dentro, trancada. E ela não queria abrir a porta. O pai foi ali na frente daquela porta e por 30 minutos ficou pedindo, filha, o pastor, ele é muito ocupado. Mas mesmo assim ele veio. Por favor, abre a porta para ele. Filha. É o pai que está pedindo. Por favor, abre essa porta. E não tinha nenhuma resposta lá de dentro. E lá, eu estava esperando do lado de fora. E depois de 30 minutos, a filha abriu a porta. Aí eu me sentei diante da filha dele, abri a Bíblia, e eu pude ter a oportunidade de falar com ela. Ultimamente, eu estou dando que aula na aula de teologia, né? Sobre a serpente de bronze. O incrível. Você é mordido pela serpente abrasadora. E a pessoa que é mordida pela serpente abrasadora está quase morrendo. Se ela só olhar para a serpente de bronze, ela pode ser perfeitamente curada. Onde existe uma história tão perfeita assim? Mas em João capítulo 3, versículo 30, Jesus Cristo falou que assim como foi levantado a serpente de bronze, também assim tem que ser levantado o filho de Deus. Quem é essa serpente de bronze? É Jesus Cristo. Independente da dificuldade, do problema, qualquer coisa que tenha. Não existe nada que não possa ser resolvido se a gente olhar para Jesus Cristo. Qualquer problema que seja. As pessoas na nossa igreja, as pessoas são desprezadas. As pessoas que acreditam em Deus, as pessoas que não acreditam em Deus, estão desprezando a Deus. Depressão, outra doença. A pessoa está sendo arrastada pela depressão. E aquela jovem, eu abri a Bíblia, mostrei somente exatamente a Jesus Cristo, se eu fizer isso, então, depressão é problema? Qual é? Que problema pode ser tão grande, então? Naquele dia, aquela senhorita recebeu a salvação. Eu vi a luz começando a iluminar nos olhos dela. Eu comecei a sentir, eu pude ver a paz no rosto dela. Aí, eu falei para a filha do cônsul. Amanhã, eu vou pedir para a minha esposa preparar um almoço para você, vocês vêm comer em casa. Aí, o pai e a filha compraram um pequeno presente e vieram para a minha casa. E eles comeram na minha casa. Vieram para a Coreia. Falou que parecia, eu acho que era a primeira vez que ele estava sendo convidado para comer numa casa de um coreano, desde que ele veio para a Coreia. e a filha dele estava muito feliz. A filha dele estava muito emocionada. Eu tinha que ir várias vezes para aquela casa, mas depois disso, eu estava muito ocupado e não deu. É porque agora minha memória não está muito boa, porque eu estou ficando com idade. Eu esqueci todas as dívidas que as pessoas têm comigo. Ah, parece que eu tenho um monte de dinheiro para receber do pastor, do irmão Parque ou do ancião Kimondar, mas eu esqueci disso tudo. Então, eu não pude mais me encontrar com aquela jovem depois, mas há um tempo atrás, esse cônsul, ele veio me procurar. E ele estava tão agradecido para comigo, e ele começou a chorar. Pastor, eu vim lhe cumprimentar. Essa vez, eu recebi, eu fui enviado para Taiwan, eu vou ter que me mudar para lá. Aí, esse cônsul começou a ligar pelo celular dele. Aí, eu falei, alô? Ele tinha ligado para a filha dele. Pastor, atende o telefone. E por dez minutos, eu conversei com a filha dele. A filha dele, agora, está em Montreal, no Canadá, numa escola de culinária, e depois ela vai para Paris e quer fazer, quer abrir um restaurante. E ela me convidou para ir para Paris e o cônsul me convidou para ir para Taiwan. de uma forma tão clara, de uma forma tão feliz. Cada, cada pessoa, é muito gratificante eu poder pregar o evangelho para elas. hoje, hoje, eu fui para Cheongju. Tem um cônsul do Peru, uma cônsul, e depois que ela se tornou cônsul, ela teve que fazer uma apresentação em Cheongju, e o presidente, ela pegou uma folga, né, especial, e ela estava cantando. E no almoço, eu falei, vamos nos encontro, ela pediu para me encontrar com ela, daí a gente foi. Aí a gente almoçou, nós almoçamos juntos. o nome dela é Suzana Barca. Como era cônsul que eu via pela primeira vez, o que eu ia ter para falar com ela? Eu me conheço. Se eu falar sobre a minha identidade, as pessoas vão ter sono. sobre economia, se eu falar sobre outra coisa, então, acho que as pessoas vão achar muito sem graça. Então, eu só posso ganhar ponto quando eu falo da Bíblia. Aí eu falei para aquela cônsul sobre o mundo do coração, eu falei que ela tem que unir o coração dela com o de Deus. Aí eu falei para aquela cônsul e eu preguei o evangelho para ela. Então, as pessoas falam, mas quando eu falo sobre o evangelho, aí as pessoas não falam mais, porque elas começam a ter interesse nisso. Amanhã, ela vai para a Seul, mas eu tenho oportunidade de pregar em Puzan, mas eu acho que ela vai vir para a nossa igreja visitar. Aí um outro pastor vai encontrá-la. Então, faltava só um pouco para pregar o evangelho, mas ia ser muito bom se ela pudesse receber transformação. Eu tenho 66 anos com a idade de coreana. Daqui a pouco, 69, depois, depois, mais um pouco, 70. É a primeira vez que eu sou tão feliz assim. tem muitas pessoas que me perseguem. Antes de ontem, sábado, a gente tinha um evento era sobre a cerimônia de assinatura, e eu fui para uma livraria. Se eu falar isso, acho que vocês vão se decepcionar por isso que eu nunca falei, mas foi a primeira vez que eu fui numa cerimônia de assinatura. Quando eu fui para o subsolo, tinha um monte de livro. Nossa, existem tantos livros no nosso país, mas, pessoal, o livro que uma pessoa como eu escreveu se tornou best-seller. Nossa, até quando eu vejo, isso é engraçado, e eu fazia uma cerimônia de assinatura. Não tem nem como imaginar. Inglês, chinês, espanhol, e agora francês está quase acabando de ser traduzido. Em 1962, quando eu vejo a mim naquele tempo, naquele tempo, às vezes, os jornalistas, repórteres me perguntam, pastor, se o senhor não fosse um cristão, o que o senhor seria? Ah, não sei, será que um alcoólatra? O que será que eu teria me tornado? Eu não sou esse tipo de pessoa. depois que Jesus Cristo entrou no meu coração, de 10, 10, de 100, 100, não existe nenhuma parte que Deus não conceda a sua graça. ultimamente, eu estou até com vontade de viver por bastante tempo. Hoje eu falei para o ancião que cada dia o que passa, você tem que se olhar todo dia no espelho, porque se você olhar depois de bastante tempo, você vai ver que você envelheceu, mas se você se olhar todo dia, você não vai perceber que você envelheceu. Se você, depois de muito tempo, vê o espelho, ai meu Deus, aí você está envelhecendo, aí você perde toda a esperança, mas se você olhar todo dia, você não percebe que está envelhecendo. Por isso que todo dia, pelo menos uma vez, eu me vejo uma vez no espelho. Por isso, eu nem sei, eu nem percebo que eu estou envelhecendo e eu estou vivendo assim. Mas isso, isso não tem problema. Mas, conversando, as pessoas não conseguem receber essa tão fácil salvação. As pessoas não. As pessoas, elas, porque elas se acham, elas não recebem a salvação, né? Isso é muito triste. Eu já falei várias vezes sobre o dinheiro, né? Para vocês, quando eu estava em Chiang Pali, as pessoas falam, ah, pastor, se eu escutar mais cinco vezes, já escutei cem vezes, né? E se eu escutar mais dez vezes, já escutei cem vezes, né? Já me dói os ouvidos escutarem essa mesma história. Por que que eu contei isso? Desde aquele tempo, eu e Deus nos tornamos um. os irmãos. Quando eu vejo os irmãos vivendo na dificuldade, me dói o coração. Me dói o coração. Ah, Deus existe. Deus está vivo. Deus pode nos abençoar. Deus pode nos dar saúde. Deus pode nos proteger. Ele pode nos deixar ser abundante. Mas é porque a vida espiritual está muito vaga. Se você tiver uma exata vida espiritual, realmente, você vai ter uma vida de fé surpreendente. Eu vou falar uma vez sobre a história de Changpali. Escutem bem. Recebendo treinamento no seminário, recebendo treinamento sobre a Bíblia, eles falaram, vivam pela fé. Tudo que vocês precisarem, orem para Deus, porque vocês vão se tornar um servo de Deus. Se vocês orarem, Deus vai lhes dar. Está escrito na Bíblia, tudo quanto em oração, pedido, Deus te dará. e se a gente pede Deus nos dê aquecedor, nos dê comida, nos dê dinheiro para andar de ônibus, a gente orou. Naquele tempo, mesmo orando dessa forma, eu tinha que coração? Será que ele realmente vai escutar a minha oração? Eu não tinha um coração de crer verdadeiramente. Ah, porque assim tem que orar, né? Mas depois de um tempo, depois de um tempo, os irmãos oravam e falavam que tinham recebido resposta de Deus. eu achava incrível. Eu achava incrível. Então, todos os anos a gente manda os missionários temporários para o exterior. No começo, a gente somente aceitou os jovens que eram da nossa igreja e os enviou. Mas, num ano, eu tive que coração num certo ano? Não só os estudantes da nossa igreja, mas outros estudantes também. Vamos enviá-los, outros estudantes que não sejam da nossa igreja. Domingo passado, o irmão que veio testemunhar semana passada, o dentista, ele tem um filho e por causa dele, ele tinha muita dificuldade, ele falou. Hoje em dia, as pessoas, tem muitas pessoas que estão sofrendo por causa dos seus filhos, tem muitas pessoas. Mas nós, através da IYF, do Good News Corps, muitos estudantes estão mudando. A maioria dos estudantes da nossa igreja, a maioria dos estudantes da IYF são problemáticos. E a mudança deles é incrível. Os estudantes do Good News Corps mudam. E agora, vamos selecionar também estudantes que não são da nossa igreja. Ah, mas eles nem vêm para nossa igreja, mas quem é? Eles nem vêm para nossa igreja, quem é que vai querer ir? O primeiro dia que a gente recebeu inscrição, eu estava em Tacoma, nos Estados Unidos. De manhã, a gente viu 500, 600 pessoas se inscreveram, e chegando mais perto do tempo, estava subindo de mil a 1.500 pessoas. Todo mundo pensou que ninguém ia vir, mas 1.500 pessoas se inscreveram, embora nem todas tenham vindo. E treinando esses jovens, treinando esses jovens, os jovens que já tinham na nossa igreja e os novos estudantes, eles tinham uma diferença. Eles tinham que ir para o exterior, mas uma diferença era qual? Os estudantes que frequentam a nossa igreja, os pais deles, o meu filho, a minha filha, porque vai para África, eu tenho que pagar a passagem para eles. Então, os filhos tinham o coração de acreditar nos seus pais, depender dos seus pais, mas os estudantes que queriam ir como missionários temporários, eles tinham fardo de pedir dinheiro para seus pais. Quando eu vi o clima, os estudantes que pertenciam à nossa igreja não estavam preocupados, mas aqueles outros estudantes que não são da nossa igreja estavam preocupados, eu pude enxergar isso. Quando eu treinei esses estudantes, os estudantes eram muito amáveis, realmente davam vontade de fazer tudo por eles. Aí um estudante falou, um estudante ele não tinha os olhos bons. Aí eu liguei para o ancião Kim, aí eu falei, ancião Kim, ele sim, a cirurgia de olho, a laser, se você tirar o seu lucro, só quanto que custa ele sem o seu lucro, não sei se eu posso falar isso. Aí ele falou, é X, aí eu falei, ancião Kim, vamos fazer cirurgia laser nos olhos dos nossos estudantes, só a matéria que você usa, tira o seu lucro, tá, vamos? Naquele tempo, tempo, aquele tempo era caro, hoje não tá tão caro, eram uns 3 mil dólares, 3 mil e 600 dólares, aí os estudantes, tinham estudantes que não tinham bons olhos, aí eu falei para os estudantes, ou, se fizer por mil dólares a cirurgia de laser, vocês fazem, aí todo mundo queria fazer, daí eu mandei todo mundo para o ancião Kim, naquele tempo, ele estava muito ocupado, né, ele fez a noite, domingo, madrugada, até no feriado, o ancião Kim, sabe o que é legal no consultório dele? Porque vem de Tegul, Pusan, Seul, né, as pessoas que vinham fazer cirurgia, aí as pessoas pensaram, né, nossa, é, nossa, vem tantas pessoas de lugares diferentes, então deve fazer cirurgia muito bem, ele deve ganhar bastante dinheiro, né, mas ele, ah não, ele comprou uma vez um almoço para mim. Então, os estudantes estavam muito felizes, mas os estudantes se dividiram em dois grupos, os estudantes dos quais os pais eram da nossa igreja, já que eles sabem que eu vou para igreja, então os meus pais vão preparar passagem de avião para mim. então, eu vi os estudantes que não frequentam nossa igreja se preocupando, né, com a passagem de avião, aí um dia, aí sabe o que que eu falei para os estudantes? vocês não dependam da passagem de avião, não dependam dos seus pais pela passagem de avião, a partir de agora vocês orem diante de Deus e peçam para ele a sua passagem, porque Deus vai lhes dar. os estudantes de repente ficaram felizes, claros, eles estavam claros até então, de repente começaram a ficar escuros, os estudantes que começaram a ficar escuros eram estudantes da nossa igreja, aí eu falei, ah, isso é bom, né, isso também tem que aprender. Eu falei para aqueles estudantes sobre a fé, aí, depois de um tempo, um estudante testemunhou, o meu vô materno, ele está em Los Angeles, o meu vô, porque ele é muito pão duro, quando, depois de muito tempo a gente se encontra, ele nos dá 10 dólares, mas eu morei pela passagem de avião, mas aquele vô, ele nunca me deu mais do que 10 dólares, mas essa vez ele trouxe 2 mil dólares para mim, ah, é assim que Deus está me dando a passagem, essa estudante ela veio e testemunhou, mas ela já casou agora, já tem filho, já virou senhora, mas foi no começo, antes disso, os estudantes ao redor dela, nossa, que inveja, como aconteceu isso, ah, você ora e você recebe resposta assim, aí depois de 2 dias, veio um outro estudante, essa estudante, ela orou diante de Deus, e ela estava testemunhando que Deus lhe deu o dinheiro, aí a mãe perguntou, e conseguiu o dinheiro da passagem? Mãe, não se preocupe, Deus vai me dar, ah, você acha que Deus vai jogar do céu? Deus vai dar, aí depois de alguns dias, a mãe foi para cá, a mãe, ela chegou, aí a mãe falou, filha, a gente conseguiu o dinheiro, perguntou, como? é realmente, Deus jogou do céu, mãe, conta, Deus jogou do céu, mãe, fala, foi Deus quem jogou do céu, como? ah, jogou no chão do meu quarto, aí a mãe começou a contar, tinha uma pessoa que estava construindo apartamento na frente do dela, e perguntou, quem é o responsável por esse bairro? aí ela falou, sou eu, falou que ela era responsável, aí esse senhor veio, e falou, senhora, a gente está comprando umas casas por essas redondezas, você fala, fala bem para essas pessoas entenderem, tá? Sim, aí deu dinheiro para ela, e deu dois mil dólares, ela se assustou e perguntou, por que estou recebendo isso? ah, isso daí é dinheiro de uma balinha para a gente, pega, pega, mas por que eu vou receber esse seu dinheiro? ah, senhora, não tem problema, compra uma balinha, só, só, conversa bem com as pessoas, tá? Então, se venderem para a gente, vendeu, senão não tem problema, não é sua responsabilidade, tá? Isso daqui é só uma balinha, é preço de uma balinha para a gente. Aí depois ela estava pensando, ah, foi Deus quem jogou lá do céu, né? Aí por isso que ela recebeu. E assim, esses estudantes, um a um, oraram pelo dinheiro e pela fé, eles receberam. E o último que foi, demorou um mês, né? Porque todo mundo foi. Naquele tempo eu fui para a faculdade de Koryu, eu tinha um evento lá, eu fui para o banheiro, eu fui para o banheiro, e eu encontrei esse estudante, pastor, eu consegui o dinheiro! Esse estudante, eu descobri que ele não tinha dinheiro, e ele demorou um mês para ir. Todos os estudantes foram, mas porque ele não tinha conseguido ir por causa do dinheiro, daí ele olhou, e Deus respondeu, e ele ficou tão feliz, pastor! pessoal, vocês, tem que crer em Jesus Cristo, primeiro, sobre a salvação, segundo, sobre você, todas as coisas da sua vida. pessoal, vocês, se vocês souberem exatamente a Bíblia, essa Bíblia, não é uma simples, assim, letra, a palavra, está escrito, gravada, como que Deus vai trabalhar, por vocês. Então, se vocês souberem exatamente a Bíblia, a fé vai surgir dentro de vocês, e Deus vai começar a trabalhar dentro de vocês. na igreja de Changpali, a partir de maio de 64, até outubro de 65, eu fiquei ministrando lá. Então, por um ano e meio, eu fiquei lá. Naquele tempo, por um ano e meio, Deus me ensinou muitas coisas. Ele me ensinou sobre a vida, sobre a fé, sobre o dinheiro. Naquele tempo, eu, o que eu agradeço diante de Deus, quinta-feira, eu recebi um recado, que segunda-feira, eu tinha que ir, para o centro de missões, eu recebi essa, em Tegu, eu recebi essa ordem. Aí era quinta-noite, então não tinha problema eu ir, mas eu não tinha dinheiro, para a passagem, não tinha um centavo. Aí eu orei. quinta-feira, não tinha dinheiro, sexta-feira, sábado, também não tinha, então, e chegou domingo. Aí no culto de domingo, porque eu era evangelista, eu tinha que conduzir o culto, e na hora de falar sobre os anúncios, eu dei os anúncios. Amanhã eu vou para Tegu. E assim, dentro do meu coração, os irmãos da igreja, sabem que eu não tenho dinheiro, né? Aí eu pensei, ah, eu tinha aquele, aquela, aquele, eu estava dependendo daquilo, né? A pastor, depois do culto, ah, pastor, se eu não tenho dinheiro, toma aqui, né? Aí a noite, do culto, eu dei o mesmo anúncio. Depois que acabou o culto, todo mundo foi embora, e na porta de fora, eu fiquei esperando. E cada, cada irmão, estava indo embora, naquela escura noite. E naquela noite escura, eu pensei, ah, será que ninguém vai voltar correndo, falando, ah, pastor, o senhor não tem dinheiro, né? Toma, olha, ajuda aqui com esse dinheiro, não é muito. Eu esperei por 30 minutos, mas ninguém voltou. Naquele dia, à noite, de novo, eu pedi, para Deus, dinheiro. Aí, no dia seguinte de manhã, eu peguei a mala, ia pegar o ônibus, para ir até, eu fui até, né? Até o ponto de ônibus, aí eu fiquei pensando sobre o dinheiro. Aí, o último pensamento que eu tive, foi qual? tinha o irmão Song Okyu, ele era o tesoureiro da nossa igreja, e ele era professor em Yeojun, e a esposa dele, tinha uma papelaria, né? e o caminho para o ponto de ônibus, eu tinha que passar na frente da loja deles. Aí, eu pensei, né, indo para aquele lado. Ah, irmão Song, Oi, tudo bem? Ah, de manhã cedo, o que o senhor está fazendo? Ah, o senhor falou que ia protegor, né? O senhor tem dinheiro? Ah, o senhor devia ter falado, né? Eu comecei só a imaginar. Aí, depois, no meu coração, a gente aprendeu o quê? A gente pede para Deus, né? A gente não mostra a nossa necessidade para o homem. Então, se eu for para aquela casa, parecia que eu ia estar mostrando que eu não tinha dinheiro, né? Então, eu pensei, eu não posso ir, então. Tendo o coração de que eu não podia ir para lá, eu decidi não ir. Então, no meu coração, eu tive que coração? Ah, passando naquele, naquela rua, como era uma rua de bifurcação, aí eu pensei, ah, eu pensei que o irmão ia estar, eu vi o irmão lavando o rosto e jogando água na calçada. Aí, eu pensei, quando ele estava lavando o rosto, eu ia passar, ele ia falar, oh, evangelista, oh, toma um café, ah, está indo para a Tegu, ah, então, aqui, precisa de dinheiro, né? Eu imaginei. E aí, quando eu estava dentro da minha imaginação, eu não sabia, eu saí de mim e vi a minha pessoa, a minha imagem. Quando eu estava preso, dentro daquela imaginação, eu não sabia, mas quando eu saí de mim e olhei para a minha imagem, eu tinha que viajar e estava dependendo de alguém, eu tinha que viajar e estava dependendo de alguém. eu vou ser pregador do evangelho a vida inteira sem ganhar dinheiro, mas eu não quero viver o resto da minha vida desse jeito. então, eu sou muito miserável, coitado e pobre, eu não quero viver assim, eu não quero viver a vida inteira assim. Deus me deu esse coração. Sem emprego, eu estou pregando o evangelho, não recebo dinheiro, então, eu tenho que ficar espiando, se os irmãos não me dão dinheiro, e se eu esperar do homem, imagina quanta pessoa vai ter fardo de mim, né? Então, acho que as pessoas vão ter fardo se eu entrar na casa deles. Aí eu pensei, então, eu pensei, ah, irmão, eu preciso ir para Tegu, mas eu não tenho dinheiro, o senhor pode me emprestar, depois de eu voltar de Tegu, eu te devolvo. Eu pensei nisso também. Ah, evangelista, eu não tenho dinheiro. Então, se eu lhe falar isso, que não tem dinheiro, eu vou falar o quê? Vai, passa grana, senão eu te mato. Não, né? Então, eu pensei, nossa, eu pensei em uma coisa muito tola. Naquele dia, eu decidi o meu coração. Agora, a partir de hoje, a partir de agora, se eu não for para Tegu, eu não vou, então. mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou olhar para o homem, eu vou olhar para Deus. Exatamente. Quando eu vi, parecia que o homem era muito vago, porque eu conseguia enxergar só o homem com os meus olhos. Dependendo do homem, eu estava deixando Deus e estava olhando para o homem. Naquele dia, Deus fez com que eu tomasse essa decisão, por isso eu agradeci muito diante de Deus. Eu fiquei tão agradecido. Sim, Deus. Se não for para ir para Tegu, eu não vou. Então, se eu não conseguir ir, eu não vou. Mas, Senhor, eu quero só olhar para Ti. Eu não quero mais depender do homem. Eu não quero olhar para o homem. Eu somente quero acreditar no Senhor. Se eu não tiver, eu não vou ter trabalho a vida inteira, né? Eu não vou ganhar o meu salário. Então, se eu tiver que viver a vida inteira dessa forma miserável, sem ter dinheiro para ir viajar, dependendo de outro homem, Deus, eu não quero viver assim. Eu não vou viver assim. Deus, que o Senhor faça conforme a Tua vontade. e eu pensei. Mesmo que eu vá para a casa desse irmão. Ah, irmão, eu. Sim. Ah, pode falar. Eu tenho que ir para Tegu, mas eu não tenho dinheiro. Ah, se o Senhor me emprestar, quando eu voltar de Tegu, eu te devolvo, né? Eu pensei. Ah, desculpa, missionário, evangelista, eu não tenho dinheiro. Como é que eu posso fazer, então? Quando eu vejo, aquela casinha para eu tinha dinheiro, dinheiro para passagem, mas se eles falarem assim, eu não tinha o que falar, né? Ah, se ele falar, não, não tenho, aí eu vou fazer o quê? Dar dinheiro, senão eu te mato? Ah, agora eu só quero depender de Deus. Aí eu não, por que eu não passei na frente daquela casa, né? Eu dei a volta, porque se Deus quiser me dar dinheiro, mesmo passando ou não passando na frente daquela casa, Ele vai me dar. Por que que eu vou olhar para o homem e não para Deus? Por que eu vou acreditar na voz do homem e não na palavra de Deus? Naquele dia, eu tive essa exata separação no coração. Aí eu dei a volta e não passei na frente daquela casa e estava vindo o ônibus para ir para Tegu e devagarinho o ônibus estava vindo para pegar os passageiros. Aí eu pensei, ah, eu tenho que pegar esse ônibus para Tegu. Ah, será que eu estendo a mão ou não? Eu não tinha nenhum centavo. Aí o ônibus parou na minha frente, a porta se abriu mas eu olhei para trás, não tinha ninguém, eu estava sozinho. Ah, eu acho que é para eu entrar, daí eu entrei. Eu entrei, aí ali dentro do ônibus estava quem? Tinha uma irmã, uma senhora de idade que estava ali no ônibus. Ah, pastor, sente aqui. Aí eu me sentei do lado da irmã. aí esse ônibus estava indo, aí o cobrador veio pegar o dinheiro, né, e eu ri, né, aí eu falei, a irmã não tem o dinheiro, né. Aí ela falou, ah, irmão, evangelista parque, eu sabia disso, daí ela pagou para mim. aí aquela irmã estava me contando o quê? Então, era Khochang, e se entrasse mais, era uma outra cidade, né. então essa irmã, ela tinha um parente ali dentro, e ela era viúva, e sozinha, ela fazia trabalho assim de costura, né. E a mãe dela, ela vivia sozinha em outra cidade, a mãe dessa irmã, cada vez que ela ia se encontrar com essa mãe dela no interior, aí ela sempre levava dinheiro, né. Aí sempre quando ela voltava, ela só guardava o dinheiro para a passagem, e deixava todo o resto para a mãe dela. Ela sempre fazia isso. Aí ela estava esperando, aí eu estava esperando o ônibus dela, aí ela estava esperando, o ônibus, daí ela queria dar o dinheiro para a mãe, mas continuamente ela estava empurrando o dinheiro para dentro, não deu o dinheiro, e entrou, aí simplesmente falou, ah, tá, tchau, não deu o dinheiro para ela, e entrou no ônibus, aí entrou, e vindo de ônibus, ela pensou, ah, por que eu? Por que eu não dei esse dinheiro para a minha mãe? Nossa, estou ficando velha, estou ficando egoísta? Então ela estava com esse coração, aí esse ônibus passou em Cotang, daí ela viu, ah, olha, o evangelista do parque está ali, ah, Deus quer que eu dê o dinheiro para ele, então para o ônibus, para o ônibus, porque aquele homem é para ir com a gente, e foi assim que o ônibus parou na minha frente. aí eu e a irmã fomos para Tegu, né, conversando, aí a gente desceu em Tegu, e essa irmã me convidou para ir para a casa dela, aí eu fui com ela, aí ela fez uma comida para mim, e ela falou, ah, o senhor está sofrendo bastante no interior, né, aí depois que a gente almoçou, ela falou, ah, senta um pouquinho aqui, ela saiu um pouco, e eu acho que ela foi pegar dinheiro emprestado, ela pegou um punhado de dinheiro, e ela falou, ah, você está sofrendo bastante, né, aí depois ela me deu dinheiro, e eu fui, né, aí à noite, antes de dormir, eu me ajoelhei e orei, aí eu me lembrei de de manhã, se eu tivesse entrado na casa do irmão Song, naquela hora o ônibus ia ter passado, Deus tinha preparado dinheiro através daquela irmã, então eu ia ter falado o quê? Ah, eu orei para Deus, mas não adiantou, ah, Deus não me deu dinheiro para o ônibus, ah, então Deus não me ajuda, então eu tenho que utilizar o método humano, com certeza eu ia ter pensado dessa forma, com certeza, então, depois daquele dia, eu, eu tive dificuldade, né, na minha vida, mas nenhuma vez, eu estendi a mão para o homem, nenhuma vez, cada vez que eu precisava, eu orei diante de Deus, e Deus, me deu exatamente aquela quantia, quando o meu filho nasceu, a gente não tinha um centavo e não tinha comida, naquele tempo, quando eu penso, como Deus nos ajudou para o meu filho nascer, sai lágrimas nos meus olhos, quando eu tive que fazer o funeral do meu pai, eu não tinha um centavo, mas Deus me deu todo o dinheiro para fazer esse funeral dele, né, e eu fico emocionado com isso, por isso, até agora, eu, nenhuma vez, desde aquele dia, ah, não tenho dinheiro, realmente, às vezes eu tenho dificuldade, né, eu tenho falta, quando o meu neto, Cassula, nasceu, eu estava em Nova Iorque, naquele tempo, os nossos filhos não tinham, não tinham, cartão, green card, né, então, ainda, eles não tinham dinheiro, daí, indo para os Estados Unidos, ah, meus netos iam nascer, só que aí, eu não tinha nenhum dinheiro, então, naquele tempo, eu fiz conferência em Los Angeles, e depois fui para Nova Iorque, e aí, depois que acabou o culto, uma irmã que eu vi pela primeira vez na vida, trouxe um envelope de dinheiro para mim, aí, ela falou, ah, pastor, eu tive um coração de querer te dar esse dinheiro, eu fui para o banco, e, achei, nossa, trouxe 10 mil dólares para mim, pastor, utilize esse dinheiro onde o senhor precisar, aí, eu falei, nossa, agora eu sou vovô, meu filho não tem dinheiro, eu sei que meu filho não tem dinheiro, como será que ele vai fazer com o hospital? Aí, eu fui para Nova Iorque, aí, eu falei, aí, eu dei o dinheiro para o meu filho e para a minha nora, como é que vocês resolveram o dinheiro do hospital? Ah, pai, não precisa se preocupar, tudo deu certo, Deus deu esse dinheiro, usa para o hospital, compra leite, compra uma coisa gostosa para você comer, então, é assim que um pai tem que fazer, eu não sei se vocês, eu não sei vocês, mas, quando, eu vi a minha nora, nossa, ela é tão bonita, uma vez, eu falei para a minha nora, nora, sim, no começo, a gente, ela se casou, ela se casou, então, a gente estava fazendo acampamento mundial num ginásio, e no corredor, ela se encontrou comigo, e ela virou a cara, a minha nora, porque ela não cresceu na Coreia, ela não sabe a cultura da Coreia, aí, eu chamei minha esposa, querida, a sua nora, como é que você está educando ela? Ela me viu no corredor, e ela nem me cumprimentou, e virou a cara, na Coreia, toda manhã, a nora, faz um grande cumprimento, para o seu sogro, mas eu não desejo isso, mas que me cumprimentasse, aí, ela falou, ai, ela falou, ai, é porque, diante de tantos estudantes, eu não queria mostrar, que eu era, nora do pastor Parque, mas depois que falaram isso para ela, ela falou, toda hora, oi, sogro, oi, sogro, oi, sogro, aí, eu chamei minha nora, a sogra e a nora, não tem uma boa relação, e você está quase 10 anos, na nossa casa, e nenhuma vez, você não, combinou o coração, ou você não brigou, com a sua sogra, eu agradeço por isso, ai, minha nora falou, ai, que a minha sogra, me trata tão bem, ai, eu sei como é que é a sua sogra, eu conheço ela bem, ela não é boazinha assim, eu falei, eu não sei se a minha esposa, está aqui hoje, pessoal, Deus é nosso Pai vivo, se você aprender exatamente o mundo da fé, aqueles estudantes, pela primeira vez, eles vieram para o acampamento mundial, eles foram como missionários temporários, eles oram pela passagem, não é um ou dois reais a passagem, tem, no mínimo, mil dólares, ao máximo, três mil dólares, essa passagem é tão cara, eles receberam resposta por essa oração, essas estudantes, eles ficaram muito emocionados com isso, pessoal, Deus, trabalha para algumas pessoas, e para algumas pessoas não trabalha, não é assim, pessoal, ele quer trabalhar exatamente na nossa vida, mas nós, pessoal, qual o motivo de nós termos que abaixar o nosso coração? Se a gente levantar o coração, a gente pensa que a gente pode fazer alguma coisa, então a gente não aprende exatamente a Bíblia, a gente aprende vagamente, Pessoal, a Bíblia, ela foi escrita exatamente, então, quando você decorar a palavra da Bíblia, você tem que decorar exatamente, e a Bíblia, ela está exatamente viva e trabalhando, isso é surpreendente, eu, em 1969, quando eu fui para a Kimchun, eu não tinha dinheiro, e Deus me deu aquela casa, nossa, eu fiquei tão agradecido, 450 dólares, era o dinheiro que eu podia comprar a melhor casa na Coreia, naquele tempo, com 24 anos, com 24 anos, com 25 anos, com essa idade, Deus, eu não estendi a mão para ninguém, eu agradeci por aquele dinheiro, e eu ganhei aquela casa, mas o irmão, o irmão não, a pessoa, o dono da casa, roubou aquele dinheiro, e fugiu, e o banco, estava mandando eu devolver aquela casa, e como Deus me deu uma outra casa, nossa, eu fiquei muito agradecido, pessoal, quando a gente construiu, o centro de retiro de Tedó, a gente precisou de 3 milhões e 500 mil dólares, naquele tempo, a nossa missão tinha 1 milhão de dólares, por isso, nós pensamos como, a gente constrói esse centro de retiro, e tal quanto os irmãos, de alguma igreja, Daegu, Busan, Gwangju, Cheongju, pagam X de quantidade, a gente pensou, que podíamos fazer assim, mas eu, depois eu pensei isso, aí eu queria falar com os pastores, aí surgiu que coração, se os irmãos orarem, para ofertar esse dinheiro, então eles vão orar, e Deus vai dar, aí eu tive o coração, de falar, não vamos pedir para ele, vamos nós orar, e, por isso, então, é muito claro ainda, muito vivo, de como a gente, pode fazer aquela, aquele centro de retiro, e com 1 milhão de dólares, a gente começou a reforma, a gente não falou, para os irmãos ofertarem, a gente não deu nenhuma, não falou nada disso, isso, mas, 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 depois eu vi, que, não faltou nenhum dinheiro, eu não sei como, não faltou, não tenho como falar tudo isso agora, mas, se Deus realiza, é muito gratificante, nós construímos, em Tejão, no centro da IYF, é, o centro da igreja, né, então, eu fui para a igreja de Kandong, naquele dia, quando eu entrei na igreja de Kandong, no segundo lugar, e estavam tendo culto lá, e eles fizeram a, ali na frente, onde, é, o chão, de granito, eu pensei, nossa, aqui é uma igreja nova, alugada, e, ali no piso, eles fizeram de granito, né, e eu pensei, nossa, alguém nessa igreja, com certeza, tem alguém que mexa com, esse, esse chão, assim, que faça de granito, eu chamei o pastor Kimunyeong, e, e, briguei com ele, por mais que você tenha muito dinheiro, você, fazer, esse chão de granito, você tem dinheiro para jogar fora na igreja, para você fazer um chão de granito, na hora, ele confessou, ah, não, é porque tem um irmão da nossa igreja, que trabalha com isso, e ele veio e fez, né, daí eu falei, então chama ele agora, aí, esse irmão veio, aí, a gente pediu para ele ajudar, e ele falou que, ele e o presidente da empresa, do lugar que ele trabalhava, e mais algumas pessoas, né, aí eles vieram, aí esse irmão falou, ele veio e falou, ah, se a gente fizer um metro quadrado, 15 reais, 15 reais, o que que você acha? Na verdade, foi uns 100 reais, né, é uns 50 reais, né, daí eles, aí eles falaram, 15, ó, tá bom, tá bom, tá bom, aí ele falou, 150 por mão de obra, tá bom, né, só por alguns dias, tá, fazer esse trabalho, tá bom, aí a gente fez o contrato, a gente estava pagando só metade do que era para ser, ah, isso também pode acontecer, porque esse irmão, ele fez um monte de desconto, aí a gente acabou fazendo esse contrato, e depois, eu, chamei, uma pessoa, eu falei, eu falei para outra pessoa, pode fazer 15 quilos reais, o metro quadrado, e 50, e 150 mão de obra, né, aí, aí, como eu falei exatamente, daí ele fez para mim esse trabalho, depois que a gente fez esse trabalho, fazendo esse tipo de trabalho, quando eu vejo como Deus me ajudou, eu fico muito agradecido, pessoal, nós, nossa, a igreja é a igreja que mais gasta dinheiro do que qualquer outra, a gente tem grande conferência, desculpa falar isso, não sei se vocês podem me xingar, mas eu quero gastar mais dinheiro ainda, eu quero fazer um monte de coisa, se vocês aprenderem a fé, se vocês aprenderem a fé, se vocês aprenderem até um certo ponto, se vocês souberem que você não está gastando seu dinheiro, mas você está gastando dinheiro, que vem de Deus, você fica feliz, fazendo esse tipo de trabalho, fazendo o trabalho do evangelho, agora, a nossa igreja tem bastante pessoas, mas antigamente, quando a gente tinha dificuldade na igreja, a gente tinha retiro, a gente fez publicação de livro, fez seminário, em Tegu, em Padom, Tegu, quando a gente falou que ia começar o seminário, todo mundo se assustou, como você vai fazer seminário, eu não sei, Deus vai saber como a gente vai fazer, e onde vão dormir, no chão da igreja, e onde vão comer, só comer na nossa casa, pastor, o senhor também passa fome, como é que o senhor vai dar de alimento, alimentar para essas pessoas, ah, Deus sabe de tudo, e foi assim que a gente começou o seminário, assim, a gente não começou, tudo estava pronto, mas a gente não tinha nada, na verdade, fazendo esse tipo de trabalho, os irmãos, eles, eles ajudaram financeiramente, ajudaram na mão de obra, e fazendo até certo ponto, depois, como não tinha mais dinheiro, já não podiam mais ofertar, eles aí, eles já começaram a aprender a fé, aprenderam a fé, na Bíblia, Deus, a gente fez conferência na África, cantata com o Coral Graças, grandes conferências, fazendo esse tipo de trabalho, os irmãos que têm experiência, com Deus, no começo, eles ofertaram, e depois, eles queriam dizer, que estava difícil, mas depois de um tempo, aprendendo a fé, o meu dinheiro, já não era mais meu dinheiro, era dinheiro de Deus, é verdade, se você aprender exatamente a fé, Deus trabalhando na gente, é muito fácil, dentre os irmãos, depois que eles recebem a salvação, receberam a salvação, mas a salvação é meio vaga, assim, balança um pouco, um tempo atrás, uma pessoa escreveu uma carta para mim, é uma irmã, sou de Anyang, respeitável pastor, Oxuparque, depois que eu recebi o perdão dos pecados, e nasci de novo, eu estava tendo uma vida espiritual legal, e agora, eu descobri, que a igreja, a boa notícia está errada, e eu descobri, que eu sou pecador, tenho certeza, que eu sou pecadora, pessoal, perguntem, eu pergunto, essa pessoa recebeu a salvação, ou não? É salvação, ou não? Escutou o evangelho, mas não escutou exatamente, se tivesse escutado exatamente, jamais ia falar assim, não é? Então, tem pessoas que têm a salvação, um pouco assim, que balança, as pessoas que balançam na salvação, eu tenho certeza da salvação, é assim, não é assim, mas, vendo de novo a Bíblia, será que é verdade, que o meu pecado, foi lavado, ou não? Então, tem que achar, a resposta ali, quando a minha filha, estava na escola, ela machucou com a, como é que chama, com um produto químico, estourou e caiu na cabeça dela, né? Aí ela voltou da escola, e falaram que fizeram lá na farmácia da escola, que já tinham feito curativo, mas aí depois de um tempo, começou a apodrecer a cabeça dela, porque a enfermeira não limpou direito, deixou um restinho do produto químico. Depois que fez a cirurgia, a minha filha, por dez dias, não pôde mais ir para a escola. E era o primeiro dia, eu estava com medo, depois que ela se recuperou, ela ia para a escola, só que eu fiquei com medo dela pegar o ônibus, que pudesse bater a cabeça dela. A minha filha estava em casa, né? Mas eu nunca tive, assim, tempo suficiente, para poder ir para, para conversar com a minha filha, daí eu comecei a falar com, sobre a vida espiritual da minha filha. eu descobri que a minha filha não tinha certeza da salvação. Então, a professora da escola me chamou e falou que ia me pagar a todo o custo do hospital. Eu falei, não, não vou receber. Aí eu falei, não, eu não quero receber esse dinheiro de vocês, porque eu quero saber de Deus. Eu quero saber por que Deus fez isso com a minha filha. Tem um motivo. Eu não recebi o dinheiro do hospital, né? Para pagar o hospital. Depois eu descobri que a minha filha tinha salvação, assim, um pouco vaga. Desde então, levando ela para a escola, eu falava, né? Abre tal lugar em tal lugar da Bíblia. Às vezes, eu estacionava o carro na frente da escola e conversava. Às vezes, eu estacionava o carro na frente do apartamento. Por um mês, eu expliquei detalhadamente sobre a Bíblia para ela. e aquela salvação que estava meio vaga, assim, toda a maioria das pessoas que tem o coração alto, tem o coração, assim, tem a salvação um pouco vaga, mas só sabe vagamente. quando a gente liga o 91887554, a gente tem que ligar exatamente o número. A vida espiritual, se você souber exatamente, você vai saber exatamente, mas se você souber vagamente, você só vai viver vagamente. se eu não tenho certeza da minha salvação, como é que eu vou saber da minha filha? Ah, você está errada assim, porque você era assim e você acabou ficando assim. Um dia, a minha filha teve certeza da salvação no coração. desde aquele dia, a vida da minha filha começou a mudar completamente. Pessoal, antes de você ter certeza da salvação, a pessoa sempre quer falar sobre o seu pensamento. Pessoal, dentro da igreja também, a pessoa que não tem a exata fé, quando não sabe o mundo espiritual de Deus, só utiliza seu pensamento, seu método. A pessoa que tem os olhos para enxergar o mundo espiritual dentro de Deus, e a pessoa que olha somente pelo seu pensamento é muito diferente. Pessoal, quando você pensa é humano, é método humano, parece que você precisa disso, mas se você olhar para Deus, isso tudo é inútil. É verdade. Se eu não tivesse Deus, eu não utilizo o método humano na igreja, por quê? Porque eu quero falar uma coisa exatamente, o meu método é melhor ou o método de Deus é melhor? Então, a Bíblia escreveu exatamente sobre isso. O segundo filho, quando ele usou o método dele, ele viveu de uma forma mal, é suja, ele foi parar no chiqueiro do porco, mas quando o pai trabalhou, tudo se tornou em graça e bênção. Então, Deus trabalhou dessa forma na minha vida e Deus mostrou isso. Exatamente. Pessoal, desculpa falar isso. A casa na qual eu vivo é da igreja, do ancião da igreja. Eu estou na, eu fico naquele apartamento porque eu não tenho para onde ir, eu estava na casa do ancião Do, lá no Superville, daí o do ancião Do queria vender lá, daí, aí eu estou vivendo num outro lugar, né? Eu não tenho o meu próprio dinheiro. O dinheiro que eu tenho, o evangelista Moon está cuidando, eu não recebo salário. Por que que eu vou receber salário? Porque eu sou família da igreja, né? Mas quando as pessoas me forçam a receber, daí eu recebo. Eu não preparei nada para minha velhice, porque Deus é quem prepara melhor. Se Deus não prepara, quem é que pode tratar melhor e preparar? eu não uso nenhum centavo por mim. O dinheiro que eu gasto é o dinheiro que eu compro um refrigerante no posto de gasolina. Eu vivo assim. Deus preencheu todas as coisas abundantemente na minha vida. Às vezes, quando eu tinha dificuldade, quando eu ia para os Estados Unidos, eles me davam dinheiro, me davam cinco mil dólares, três mil dólares, mas eu nunca gastei cem dólares. uma vez eu fui, comprei um sapato, um sapato de duzentos dólares e eu dei para um ancião. Eu ia usar, mas eu falei, ah, não preciso desse sapato e dei para um ancião. se um pastor ele sentiu o sabor de gastar dinheiro, então ele vai pensar que ele precisa de dinheiro. Então eu, alguém vem para mim e diz, veio trocar o meu celular, eu perguntei. por que você fica escutando bronca de mim e fica comprando um celular novo para mim? Eu agradeço que você comprou, mas eu não gosto, né, por que você fica comprando? Eu estou velho, eu não sei usar o celular, eu não gosto de coisa complicada, eu só gosto de coisa fácil, assim, né, só ligar e atender. Tem pessoas que gostam mais de dinheiro do que de Deus. E tem pessoas que gostam mais de Deus do que de dinheiro, né, a vida dessas pessoas é muito diferente, é muito diferente. Se você vê direito, você pode perceber, tem pessoas que gostam de dinheiro e fingem que não gostam de dinheiro, né. Aparece, se você vê, cuidadosamente, você não consegue esconder, não dá para esconder isso. Na igreja de Sumbong, o pastor Cho Yong-gu, ele apareceu na televisão esses dias, ele tinha um bilhão e duzentos milhões de dólares, ninguém sabe onde que está. eu, pessoal, esse evangelho é tão precioso, só por isso, eu, eu somente quero pregar o evangelho. Se alguém disser para mim, por que você faz a EYF? Desculpa, eu não sei se é que essa pessoa vai receber maldição, né, mas, porque eu quero, porque Deus me deu esse coração, porque Deus abriu o caminho. quantas pessoas recebem a salvação? Algumas pessoas, alguns presidentes recebem salvação, até o presidente tem que receber a salvação, porque até o apóstolo Paulo, quando ele ficou velho, ele pregou o evangelho para o rei. Eu, quando era jovem, eu não preguei para alguém, né, assim, mas, por que é mal eu pregar para os ministros eles receberem a salvação? Por que é mal? Lendo a Bíblia, a palavra de Deus está viva e ela vai trabalhar. não é só bom para se ouvir. A palavra de Deus é viva. Se essa palavra exata ficar no seu coração, qualquer pecado que seja, você pode se libertar. qualquer problema que seja, você pode se libertar. Mas, pessoal, é porque você não sabe exatamente quem é que pode falar que a nossa igreja herege? a pessoa que sabe direito nunca chama a nossa igreja de herege. Ah, alguém falou que é herege. Não é? As pessoas dizem assim. A maioria fala. Na igreja de Pusano, uma pessoa recebeu a salvação e veio para a nossa igreja. A irmã de Saúl falou, ô, escutei que você está frequentando a igreja de Kipo de Soshi. Ah, eu estou indo. Missão Boa Notícia, se você for para essa igreja, você vai ter um grande problema lá em herege. Daí, essa irmã falou, mano, eu não conheço direito essa igreja, mas eu gosto muito de vir nessa igreja. Irmã, conta para mim por que que chama essa igreja de herege? Daí eu vou pensar e daí eu não venho. Ah, todo mundo fala isso. Mano, não fala assim. Você tem que descobrir se é herege ou não para depois falar. Me explica direito se é herege, porque é verdade, eu não sei direito. Mas essa igreja é muito boa. Me conta por que é herege? é, eu escutei bastante sobre isso, eu estou tentando ver se é, mas até agora a igreja que eu vi não é herege. Ah, se as outras pessoas dizem que é herege, então é herege. Tal igreja, um membro daquela outra igreja veio para a nossa missão, e ele comprou o livro do segredo perdão dos pecados e como nascer de novo. E ele deu para o ancião e falou, né, daquela igreja, isso aqui é livro de herege, se você falou isso, então procura para mim e me fala. Isso é verdade, é uma situação verídica que aconteceu. Aí depois de uma semana, esse ancião veio para o pastor e falou, para esse ancião e falou, é herege, daí esse ancião não pode responder nada. O ancião leu, mas o pastor não leu. Por que você não lendo falou que era herege? Pastor, o senhor leu por acaso? Se você tivesse lido, você não ia falar o que fala? nós não conseguimos achar nada que seja herege dentro daquele livro. É uma boa palavra de Deus. A pessoa que sabe e a pessoa que não sabe tem muita diferença. Sabe por que aquelas pessoas nos chamam de herege? Sabe por que eles nos perseguem? Sabe por que eles desconfiam da nossa igreja? Sabe por que eles perseguem a nossa igreja? Porque não sabem. Porque não sabem. E ainda pensam que dessa forma sabem. Não sabem. Por isso que falam o que falam. O motivo da vida espiritual não dá certo é porque o coração não abaixa, não sabe. Satanás ele eleva o nosso coração. O apóstolo Paulo ele falou as pessoas falavam para o apóstolo Paulo ah Jesus Cristo morreu e depois de três dias ele ressuscitou. Se ele pesquisasse ele ia saber. Mas ele falou ah esses caras são maus eles estão enganando as pessoas que acreditam em Deus. Ele nem foi pesquisar se era ou não ele acreditou no pensamento dele. Desde então ele acreditou no pensamento dele e começou a perseguir os cristãos. Mas um dia ele se encontrou com Jesus Cristo e ele se assustou. Desde então o apóstolo Paulo não acreditou mais no pensamento dele. Ele viu que era tão insensato e tolo o pensamento dele. por mais que vocês a vida espiritual está na palavra de Deus está é você acreditar na palavra de Deus. Se você não souber exatamente a palavra de Deus você jamais vai poder acreditar nela. Pessoal acreditar na palavra de Deus você tem que colocar a sua vida você tem que colocar a sua vida por isso o celular você ligar você todos os oito números tem que ser exatamente corretos para você poder falar com a pessoa que você quer. Se você souber exatamente a palavra você começa a acreditar nela. Se você começar a acreditar na palavra o que acontece desde então começa a surgir o trabalho de Deus. Muitas pessoas me ligam ah pastor li o seu livro do perdão dos pecados e é tão bom é tão gratificante ah a sua vida espiritual é igual a minha pastor lendo o meu livro e tem muitas pessoas que falam que tem a vida espiritual igual a minha aí eu digo ah é verdade senhor ah e o seu pecado o que aconteceu ah eu ainda tenho muitos pecados e diz que é igualzinho a vida espiritual né porque não sabe direito pensa que sabe pessoal se vocês souberem exatamente a Bíblia essa Bíblia ela destrói completamente toda a teoria que vocês tem a Bíblia ela quebra toda a teoria não deixa essa teoria estar viva dentro de você mas a palavra de Deus viva é que trabalha dentro de você tira toda a sua teoria se você não souber profundamente a Bíblia porque o pensamento de Deus é diferente da palavra da Bíblia então você não consegue aceitar essa palavra porque você é arrastado pelo seu pensamento você cai na sua emoção não tem diferença entre o insensato e sábio por quê? porque por mais que seja sábio não pode ser mais sábio que Satanás então Satanás ele arrasta todo mundo pessoal nós essa salvação se nós soubermos exatamente começa a ter liberdade na vida aí a gente pode descobrir que nós não somos nada diante de Deus desde então Deus começa a trabalhar vividamente dentro da minha vida tem alguns missionários aqui né eles estão recebendo treinamento os olhos que eu enxergo e os olhos que ele enxerga é muito diferente quando ele se ele abrir os olhos para enxergar sua pessoa ele pode descobrir isso mas porque ele não conhece a sua pessoa como sim eu sou arrogante ele mesmo não sabe não sabe o que está fazendo de errado por quê porque lê a bíblia vagamente então por mais que saiba bastante a bíblia se não souber exatamente Deus não pode trabalhar vividamente dentro dessa pessoa se tornou pastor e fala sobre a bíblia mas porque não sabe exatamente tem muitos pensamentos misturados Hebreus capítulo 4 versículo 11 Hebreus capítulo 4 versículo 11 está escrito assim que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela pode separar a alma do espírito é a alma do espírito então as pessoas arrogantes que não sabem exatamente a palavra de Deus não conseguem fazer isso pensamento da carne pensamento de Deus está tudo misturado está escrito que é capaz de separar a alma de espírito por isso vocês pessoal satanás faz com que vocês sabam vagamente da palavra sabendo vagamente da palavra então é muito difícil vocês saberem direito né quando eu estava sofrendo por causa do meu estômago tudo quanto em oração pedia descredito que recebeste assim será convosco tudo quanto em oração pedir descredito que recebeste e assim será convosco ah eu estou com dor Deus cure a minha barriga eu orei e pedi Deus escutou a minha oração creia que eu já fui curado então ah então meu coração já foi curado então está escrito que a bíblia diz que eu tenho que acreditar querendo acreditar ah então se eu já fui curado então eu posso comer kimchi mas no meu pensamento humano se eu comer esse mingau eu estourar até eu já fazer diarreia imagina se eu comer kimchi meu estômago vai furar e eu vou morrer de novo eu abri a bíblia nessa bíblia está escrito o que que tudo quanto em oração pedir de credo que recebeste assim será convosco então eu estou com dor no estômago mas se eu pedir para ser curado então é só eu curar que eu já fui curado então eu tenho que comer kimchi eu tenho que tomar café quando eu vejo dói a minha barriga parece que eu vou morrer só se eu comer kimchi se eu comer todas as coisas eu pensava que meu estômago ia morrer ia expurar e eu ia morrer então o meu pensamento era muito diferente da palavra de Deus pessoal quando vocês têm a vida espiritual também muitas vezes acontece isso então as pessoas então as pessoas que acreditam na palavra de Deus elas podem separar a alma do espírito né por isso o meu pensamento humano e a palavra de Deus separou o meu pensamento da palavra de Deus né Deus fala isso a palavra de Deus é viva e eficaz por isso se vocês colocarem do lado de Deus as coisas que vocês têm vago então vocês podem ter vida espiritual ah isso é pensamento do homem isso aqui é a palavra de Deus isso aí é pensamento da carne isso daqui é a palavra de Deus então a palavra de Deus ela é viva e eficaz vamos ver Hebreus capítulo 4 versículo 12 4 versículo 12 vamos ler todos juntos já acharam um das vezes já porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração a palavra de Deus ela separa o que é espírito e alma exatamente ela separa exatamente pessoal porque vocês não sabem exatamente a palavra de Deus os seus pensamentos humanos e a palavra de Deus e o seu pensamento e o seu sentimento da alma está tudo misturado com a palavra de Deus não é? isso é alma porque não fica separado exatamente eu não consigo seguir a palavra de Deus porque eu não consigo seguir a palavra de Deus Deus não pode trabalhar pessoal onde está todo o poder do mundo é a palavra de Deus disse Deus haja luz e houve luz então a partir do momento que a palavra de Deus veio a terra teve força para poder dar fruto para poder separar a terra da água se essa palavra de Deus entrar no seu coração o que vocês sabem dos métodos humanos isso não é nada então a alma e espírito estão misturados mas se vier a palavra de Deus ela vai separar exatamente então dentro da sua vida isso daqui é o que está fluindo para a carne ou para o espírito você vai poder saber exatamente ah isso aqui é carne ah isso aqui é uma coisa da alma ah isso aqui é espiritual normalmente se você vai para outra igreja eles eles batem tambores não não é isso que é mal mas isso é da alma ele faz a sua alma surgir faz com que saia lágrimas faz sair suas emoções isso e as coisas espirituais são completamente diferentes isso é uma coisa da alma com certeza na bíblia está escrito ah sai as coisas eu tenho um sentimento mas quando o espírito me conduz e quando sai a emoção só da minha carne é muito diferente o que é da alma e o que é do espírito tem que separar exatamente pela palavra de Deus eu quando eu tive dor no estômago eu li várias vezes o livro de Marcos tudo quanto em oração pediu descreende que recebeste assim será convosco eu já decorei essa palavra na bíblia tudo quanto em oração pedir descreende que recebeste e assim será convosco se eu crie exatamente nisso ah então minha barriga vai ser curado meu estômago vai ser curado eu criei essa palavra exatamente eu criei que meu estômago foi completamente curado eu comi kimchi comi sopa de soja naquele dia de manhã assim que eu acordei eu fiz diarreia eu estava fazendo diarreia mas eu acreditei que eu estava curado porque se a bíblia falou que eu estava curado então eu estava curado eu estava curado eu comi no almoço e fiz diarreia mas mesmo assim eu criei que eu estava curado por quê? porque eu estou com diarreia mas a palavra de Deus diz que eu fui curado então eu estou curado mais do que a minha situação eu acredito na palavra de Deus à noite de novo eu comi tudo de noite eu não fiz mais diarreia no dia seguinte eu acordei de manhã exatamente 24 horas depois meu estômago foi completamente curado antes meu estômago era muito ruim e se eu tomava leite eu fazia diarreia eu comia melancia eu fazia diarreia se eu comia alguma coisa de farinha assim eu fazia diarreia desde então meu estômago ficou muito melhor ultimamente o pão é tão gostoso eu estou preocupado é porque está me saindo a barriga amados irmãos essa bíblia que nós temos é incrível é surpreendente a bíblia a igreja a palavra tudo é tão grande se vocês souberem a bíblia detalhadamente se vocês souberem vagamente ah se eu orar então Deus acho que vai me dar dinheiro se eu orar ah mas depois que eu orar eu não olho para para Deus mas eu fico olhando para o meu próximo para ver quem vai me dar dinheiro um dia depois que eu peguei ônibus eu fui pegar eu vi que eu não tinha dinheiro daí eu estava olhando para aquele irmão né eu não sabia que essa era a minha pessoa mas Deus permitiu a graça de eu sair da minha pessoa e ver a minha pessoa miserável esperando por dinheiro de alguém nossa eu era muito miserável eu não quero viver assim eu sou filho de Deus eu não vou trabalhar o resto da minha vida eu não vou ter dinheiro então eu sempre vou esperar alguém dar dinheiro para mim não eu não quero viver assim eu não quero mais olhar para o homem naquele tempo Deus exatamente permitiu assim como ele separa a alma do espírito o que era a alma o que o espírito Deus me mostrou exatamente o que era da alma o que eu estava esperando do homem o que eu estava tendo dependência do homem eu vi eu vi que Deus não podia trabalhar através disso naquele tempo eu decidi olhar para Deus e acreditei piamente na palavra de Deus naquele tempo toda aquela esperança que eu tinha em outras coisas eu tirei naquele tempo Deus trabalhou dentro de mim muitas pessoas eu vi quando eu orei sendo curada da doença sabe como eu orei? eu não orei eu preguei a palavra na bíblia diz assim na primeira noite do retiro eu preguei essa palavra como meu estômago foi curado como eu cri eu testemunhei que estava doendo mas eu fui curado e naquele retiro na primeira noite 200 doentes escutaram essa palavra e acreditaram nisso e eles falaram que eles acreditando nessa palavra também foram curados pessoal essa palavra santa de Deus o amado Deus está vivo mas vocês acreditam mais no dinheiro do que em Deus não é? vocês acreditam mais no seu pensamento no homem do que em Deus não é? essa palavra que nós lemos hoje primeiro Samuel capítulo 18 quando Saúl escutou aquele cântico Saúl feriu seus milhares porém Davi os seus milhares que coração que Saúl teve lhe falta o reino porque daqui a pouco eu vou perder até o reino desde então ele quis matar o Davi surgiu esse coração em Saúl e ele queria matar Davi com lança e Davi se escondeu e fugiu porque Saúl era rei ele queria matar Davi porque ele queria se proteger mas ele não conhecia a Deus no final por causa disso Saúl ele fracassou para Saúl fracassar Deus fez com que as mulheres de Israel dançassem e cantassem e colocou um pensamento em Saúl nossa deram 10 mil para Davi e somente mil para você e Satanás colocou agora só falta perder o erro mas Saúl não sabia que isso era o coração de Satanás ele pensa que fosse dele hoje em dia muitos irmãos que receberam a salvação escutam mesmo escutando a voz de Satanás não conseguem separar a alma do espírito e sendo arrastado pelo seu pensamento se afastam de Deus não conseguem ter vida espiritual e assim acabam se corrompendo há muitas pessoas assim hoje a noite é a primeira noite o que eu quero falar para vocês hoje a noite é isso vocês tem que aprender exatamente a Bíblia se vocês não aprenderem exatamente então vocês não vão poder acreditar nela se vocês aprenderem exatamente a Bíblia mais do que o meu método você vai poder descobrir que o método de Deus é melhor e aí vocês vão poder jogar fora o seu método e vão acreditar na palavra de Deus pessoal quando vocês acreditarem na palavra de Deus então nesse momento Deus vocês vão poder experimentar Deus trabalhando pessoal estão entendendo vocês estão entendendo que vocês sabem da Bíblia só vagamente porque vocês sabem vagamente é que vocês não conseguem ter fé vocês tem que saber exatamente como é que eu vou saber todos 66 livros da Bíblia não precisa saber todos mas quanto mais mais você vai acreditar e se você acreditar o trabalho de Deus vai aparecer a Bíblia diz isso mas nós nós achamos que a gente não dá muito valor a Bíblia a Satanás porque a gente quer saber vagamente acreditar assim então a gente não tem como acreditar agora pessoal saibam que vocês aprendam o método de ver exatamente a Bíblia e o que vocês não entenderem que vocês abram a Bíblia e leiam de novo e leiam de novo se não souberem perguntem ah pastor eu não estou entendendo direito esse livro ah pastor eu não entendo direito sobre a salvação ultimamente eu porque eu leio eu ensino a Bíblia eu pensei que todo mundo acreditava nela mas falando com as pessoas uma pessoa me escreveu ela falou que ela agora ela descobriu que ela realmente é pecadora ela falou que foi para outro lugar aprender e ela aprendeu exatamente lá e aprendeu exatamente se ela aprendesse exatamente na nossa igreja ela não falaria como falava antigamente antigamente a igreja que eu frequentava era era insensato eu acreditar em mim mesmo é muito insensato então falaria assim então no momento que eu me libertei da minha pessoa assim como eu tenho que me libertar da minha carne para ir para o céu assim também eu tenho que libertar do meu pensamento para poder entrar no mundo de Deus né então desde então Deus pode vividamente trabalhar dentro de mim hoje à noite pessoal eu quero falar isso para vocês dentre os pastores da nossa igreja também porque tem coração alto eu ensinei não aprenderam a bíblia exatamente desde o começo porque sabem vagamente porque não conseguem acreditar direito ficam sendo arrastados por pensamentos vagos o que é importante das pessoas que sabem vagamente Deus não trabalha nelas essas pessoas querem trabalhar de uma forma vaga porque elas pensam que sabem elas não querem aceitar o que eu estou lhes ensinando hoje nós eu não quero falar tantas pessoas daqui mas a maioria das pessoas da nossa igreja estão de coração alto estão sabendo da bíblia vagamente e estão se esforçando para acreditar na bíblia mas se você souber exatamente você automaticamente vai acreditar e se você acreditar Deus vai trabalhar fortemente então dessa então dessa vez pessoal joguem fora esse pensamento que vocês sabem da bíblia joguem fora tudo que vocês pensam que sabem agora mas de novo o que essa palavra está nos dizendo e assim vai poder separar exatamente a alma do espírito isso é carne isso é espírito isso é alma se eu seguir isso então eu vou fracassar se eu seguir isso Deus vai trabalhar vocês tem que saber disso exatamente não sigam o seu pensamento e assim que vocês possam se tornar vocês possam ter esse tempo bom de Deus poder trabalhar amanhã a partir das 6 horas da manhã começaremos